O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vamos começar o programa de hoje mandando um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo, sabe? E para as crianças, um beijo, sabe? Porque é o seguinte, hoje nós vamos fazer um molho parisiense, é um macarrão parisiense, acabou essa dificuldade. Se você, sabe, ah, nunca fui a Paris, mas vai aprender a fazer um molho parisiense, coisa boa, rapaz. E para isso nós temos macarrão tagliarine, temos um pouco de presunto, duas xícaras de frango que nós fizemos só com sal. Na panela de pressão, uma sobra, uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de ervilha, de lata, meio leite, meia xícara de leite. O creme de leite, em vez de lata, nós usamos de caixinha que é um pouco menor, mas também não dá diferença nenhuma. Olha só, os peitos de frango, eu quero pequeno, tá? Então eu só vou desfiando, a frigideira, minha panela já está ligada, meu fogo já está, o fogo é um prato extremamente rápido. Corto pequeno, não quero que desmanche tanto, mas vai acabar desmanchando, mas não corto pequeno não, tá? Entro, cortado o frango, eu entro com o leite, com a manteiga e derreto. Para quem gosta de pimenta, um pouquinho só, só para não ficar sem graça. Sal, 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 um pouquinho de sal, bem pouco, depois você corrige o sal, tá? Tem pessoas que gostam de salgar no final, eu vou colocando durante e vou experimentando. Adoro comer, né? Tem pessoas que não comem, sabe? Bom, derreti a manteiga com leite, meia xícara de leite e uma colher de sopa de manteiga. Coloco as duas xícaras de frango, tá? E vou entrar com o presunto. Olha só, mexo um pouquinho, o fogo eu havia diminuído bastante, dei uma aumentada. Entro com o presunto cozido, tá, pessoal? Se você não tiver presunto, pode ser presuntado. Então, olha só, para quem ligou a televisão agora, foi meia xícara de leite, foi duas xícaras de frango já passados na panela de pressão com sal, foi uma colher de sopa de manteiga. Daqui a mais ou menos uns cinco minutos, estou entrando com um pouco de presunto. Se você não tiver, entra com presuntado, com o que você tiver lá. Coloquei um pouquinho de pimenta, mas se você não gosta, não coloque. Faz conforme você gosta, tá? Olha só, entro com a ervilha, que é meia xícara. Não gosto de ervilha, gosto de milho, substitui, sem frescuras, tá? Mas em compensação, daí não vai ser mais parisiense. A coisa aqui é chique, rapaz, parisiense é outro papo. Que nem paris, lá, paris guai. Ó, vou colocar minha água, tá fervendo, na nossa panela, coloco o nosso tagliarine. Só no sal, não coloque o óleo, porque você vai perder o óleo, não precisa pôr óleo. O que você colocar de óleo não vai fazer diferença nenhuma. Se você vai colocar óleo e sal, só coloque sal na água, pouco também, porque o nosso recheio tem. Ah, já colocou? Aí sim, ó, esse aqui é sim, ó, volta o sal. Uma voz aí, lá do fundo da produção. Nossa produção é enorme, tem uma, ele é... Aí sempre prove, tá pessoal? Dá uma provada. Só dá uma cozida, só para incorporar o sabor do presunto no frango. Aí eu desligo, entro com o creme de leite e já, quando a massa estiver, eu vou, ó, abaixo o fogo aqui, ó. Vou coordenando, para quê? Para estar quente os dois, entendeu? E a massa, você pode ser al dente, dá uns 4, 5 minutos. E, 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 bem molinho, uns 8 minutos. Então você fica meio ligado aí, faz o que a tua família gosta. Se você quiser interromper a cocção, você pode entrar na água fria ou numa panela com gelo embaixo. Você pode entrar com o macarrão, ele para a cocção e dele fica al dente, se você gostar al dente. Aí você mistura o molho quente, beleza? Mas então faz o seguinte, enquanto nós estamos nesse meio aí, vai, continue com a gente, mas só mais um pouquinho. Pessoal, dá uma olhada, como tá sequinho, ó. Secou, desligo. Pega o meu creme de leite, ó. Vai dar uma cremosidade toda especial, ó, o nosso molho parisiense. A história do garfo. No ocidente, o garfo é o utensílio mais usado em uma refeição. Este instrumento tem suas origens na Grécia e no Império Romano. Embora outro objeto bastante semelhante já havia sido criado desde 2 mil anos antes de Cristo, inclusive citado na Bíblia judaica. O utensílio chegou à Europa por meio do imperiador de Constantinopla, Constantino Ducas. Contudo, sua popularização se deu na França. No século XVI, Catarina de Médici, casada com o rei Henrique II, introduziu o uso do garfo na corte real francesa. A partir daí, o utensílio tornou-se um símbolo de requinte. No entanto, com a massificação do seu uso, passou a ser o objeto comum em todo o mundo ocidental. No entanto, com a massificação do seu uso, passou a ser o objeto comum em todo o mundo ocidental. O que é o seu uso, passou a ser o objeto comum em todo o mundo ocidental. Corujão Bebedas. E onde tem carbão para o churrasco, mesmo depois das nove da noite? Corujão Bebedas. E os melhores preços? Corujão Bebedas. E aquela tradição em atender bem? Corujão Bebedas. Então, na hora de reunir os amigos, não esqueça de quem te espera de portas abertas. Sempre com os melhores produtos, preço e qualidade. Corujão Bebedas. Três lojas em Cascavel e uma em Medianeira. Lembre-se, se beber, não dirija. Vou preparar um prato bem bacana aqui, que é para o... essa escumadeira que eu ganhei do Arthurzão. Mas essa... esse preparado aqui, esse prato aqui, vai para o alemão que ele está bicudo. Porque o Arthur chegou de viagem e eu não dou bola. Ele está emburrado, sabe? A gravação. Então eu vou dar... não, alemão, eu vou agradar a você. Tagliarine. Com um molhinho bem especial para você, alemão. Olha só! Nossa! E o nosso desejo, como sempre, é que tudo dê certo para todo mundo. Que os problemas se amenizem, as soluções aumentem e você continue assistindo Pitadas. Legal? Então, muito obrigado. Até o próximo Pitadas, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Pessoal, olha só. O Pitadas já está acabando, hein? Já acabou. Agora, destaque, sabe? Não esquece, todo dia, a Grazi, a equipe dela, pessoal batalhador e um programa muito legal. Eu vou assistir. Convido você a assistir também. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal